Música Fala rapaziada, beleza? Vamos ver quem está bem e vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Dimensão X E bom galerinha, no episódio de hoje, o que a gente vai fazer aqui, né? Bom, no último episódio eu nem lembro que a gente fez mais Mas galerinha, vamos fazer o nosso acordo de novo? Bom, se o vídeo bater 10 mil likes, a gente vai ter uma live stream final de semana Vamos fazer esse acordo? Então velho, se você gosta dessa série aqui e quer mais, já deixa aquele tapão no gostei aí Para a gente ter uma live final de semana, beleza? Cada vídeo de Dimensão X que a gente pegar 10 mil likes Vamos fazer uma live stream, vai fazer uma hora de live stream final de semana De Pokémon, de troca de Pokémon Ou de, mano, Pokémon Safari Qualquer coisa que vocês quiserem, beleza? Ou de minigame também, vocês que vão mandar, belezinha? Então, já deixa o tapão no gostei aí, que é muito importante e é nóis galerinha Bom, onde que eu estou? Achei uma jungle, galera Sim, achei uma jungle Sim E o que que tem na jungle? O que que tem na jungle? Mil Sim, mil, galera Mil Tem muito mil na jungle Muito mil não, né? É meio raro de spawnar mil na jungle Mas, viu, a gente vai atrás dos mils agora Ó, um aí, pô Que bonitinho Beleza, vamos ir atrás desse mil, velho Eu não saio daqui se eu não achar um mil aqui Opa, que isso? Que isso? É chai ou não é boss? Ah, não, não é nada, não é nada Só Pokémon mesmo Será que eu vou por cima ou vou por baixo, velho? Essa é a minha dúvida, mano Essa é a minha dúvida Eu não sei se eu vou por cima Se eu vou por baixo Não sei o que que eu faço Bom Hum Eu tô pensando em ir por cima, cara Eu acho que eu vou por cima nos hábitos, velho Acho que eu vou por cima nos meus hábitos aqui Vamos lá, hábitos Vamos lá, vamos lá Se eu não me engano É mais chance de vir de dia, né? Eu quero ir pra jungle Jungle Hills, ó Jungle Hills tem, hein? Jungle Hills tem, eu acho, hein? Ó, o templuzinho Mas o templuzinho não significa nada, né? O templuzinho não significa nada E, galera Eu fiz algumas love balls Eu peguei algumas love balls Que eu tinha no meu baú lá, mano Porque... Porque assim, velho Porque é mais fácil dele entrar na love ball Eu tava lendo na wiki do mod Que é mais fácil o Mew Entrar na love ball Do que alguma pokebola normal, né? Então, mano Vamos procurar ele aqui, né, velho? Vamos procurar ele aqui Que pode ser que ele spawne aqui na nossa frente, né, mano? Estamos aqui na jungle mesmo Eu queria achar uma jungle M, velho Acho que jungle M é mais fácil de ele spawnar Cadê jungle M? Jungle M, vai Jungle M, vai Jungle M, jungle M Nunca te pedi nada, jungle M Vamos ver Eu não sei qual que é a diferença de jungle Jungle Hills Jungle M Jungle não sei o que Eu sei que estamos aqui numa jungle, velho Eu sei que estamos aqui numa jungle E é que ele vai spawnar Para a gente fazer o nosso Mewtwo, né, velho? Para a gente fazer o nosso Mewtwo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê? 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 Jungle M, por favor, vem Venha, por favor Nunca te pedi nada, cara Vai, 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 vai Vamos ver se a gente encontra Vamos um pouco para lá, então Que eu não fui para lá ainda, né? Vamos para lá que pode ser que a gente encontre Tá, para lá vai acabar a jungle Ali é jungle ainda, hein? Aqui é jungle ainda Aqui é jungle ainda Vamos ver Dura que a gente fica aqui em cima, velho Vai ser muito, muito complicado A gente enxergar o Mew, né, velho? Isso que é complicado, velho Isso que é complicado Vai ser muito estranho, velho Vai ser muito complicado A gente enxergar o Mew, né, velho? Caraca, meu Tá, mas vamos continuar Tentando encontrar ele aqui Vamos tentar encontrar ele aqui Vai, 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 vai Spawn, nunca te pedi nada Vai, spawn, spawn River não, river não Será que não tem jungle M nesse negócio aqui? Olha, ali é jungle Hills, ó Aqui é jungle Hills, ó Calma, calma Caraca, meu Vai ser tão complicado assim de encontrar esse Ser filho da mãe Me falaram que era mais fácil de encontrar aquela Aqueles templos aqui Mas não tem nada a ver, galera O templo na jungle não tem nada a ver com o Mew, tá ligado? Não tem nada a ver Tipo, quem fala isso é porque, tipo Faz série de Pixelmon e spawna Tipo, igual teve gente que já spawnou no lendário no The End E a galera acha que tem lendário no The End mesmo Não, no The End não tem Pokémon, galera Não tem Pokémon no The End, beleza? É só no... aqui mesmo Nessas florestas assim É só no mundo normal que tem Pokémon mesmo Nem... eita Nem no Nether tem Pokémon, galerinha Jungle Edge Será que deve ter também? Não sei não, hein, velho Sei não, hein, mano Sei não, você pode ter aqui, hein O duro que eu vim, mano Com apenas 23 Love Ball, mano Mas eu só consigo pegar em 23 Não é possível, mano Não é possível que eu não pegue com 23 coisas, mano Acho que eu vou voltar a voar, hein, velho Vou voltar a voar, hein Vou voltar a voar aqui, hein Acho que é mais fácil voando, ó Pra cá eu acho que eu não vim ainda Vai, vai, aparece no chat Um andário spawn no chat Vai, nunca te pedi nada, velho Nunca te critiquei Nunca falei mal de você Nunca fiz nada Vai, mano Aparece nesse chat lindo, vai Aparece, aparece, aparece Vai, por favor O Jungle Hills é aqui, galera O Jungle Hills é por aqui, mano Olha, aparece, por favor Durante quando eu digo assim Eu tô em busca dos lendários Nunca aparece, né, velho Quando eu não tô em busca Não aparece, velho Isso que é o filho da mãe Calma aí, calma que eu vou precisar No meu... Na minha Wikipedia Como diria o Montalvão, né Vamos abrir aqui o meu celularzinho Vamos pôr aqui, ó Pixelmon Wiki Vamos lá Legendaries Vamos lá Legendaries Vamos pôr aqui É muito bom, galera Você tá com o Wiki aberto aqui, velho É muito bom mesmo, velho Spawning Um mil Jungle trees Ah, jungle trees é a árvore da jungle Hummm Hummm Entendi Tá Então quer dizer que o mil Ele spawna nas árvores, né Ele spawna nas árvores Beleza É na jungle mesmo, mano É na jungle mesmo Beleza Beleza, vai Vamos lá, então Tentar encontrar Aqui, vai Vai, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos É na jungle mesmo, galera Vamos ter que achar nas árvores da jungle aqui mesmo, mano Não tem um lugar específico Eu até perguntei pro caso Antes de começar a gravar Aonde que achava o mil, né Tipo Em que lugar certinho achava o mil E ele falou que, mano Em qualquer lugar da jungle Dá pra achar Tanto de dia quanto de noite, mano Eu não sei se é verdade, tá ligado Nesse caso, se tá certo ou não Mas eu vou confiar, né Vamos confiar Vai, mano Spawna Nunca te pedi nada Vai Pior que só fica jungle Jungle, 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 jungle Jungle não aparece nenhum bioma diferente da jungle Opa, que é isso? Opa 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 Opa, level 110 Thunder Beleza Thunder Thunder Beleza 8000 de XP Quick Ball Defense Isso daqui Beleza Sai Duck Beleza, né Não sei se eu vou um pouco a pé Se eu vou um pouco no ar Se eu vou um pouco, sei lá De avião Não sei, velho É meio complicado, né, velho É meio complicado Nossa, mano Só quero um mil, pô É pedido demais, um mil É pedido demais, um mil? Não é pedido demais, mano Não é pedido demais Se fosse pedido demais, eu falaria Mas não é pedido demais, um mil, meu Um mil não é pedido demais, tá ligado? Não é, não é, não é, não é Não é, mano Nossa Só quero um mil É pedido demais Vai De ângulo Ah, mano Quer ver que eu não vou Vou acabar não encontrando, velho O caso encontrou tão rápido, velho Tipo Tão rápido também não Que eu não sei como que ele encontrou, né Mas, mano No caso ele conseguiu tão fácil, parece, velho Encontrar esse maldito desse mil, velho E eu não vou conseguir, será, mano? Deixa eu jogar aqui, velho Deixa eu jogar aqui Vamos sair voando aqui em cima Mano, já tô andando esse negócio Faz tipo Treze horas eu não encontro Boss, 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 boss Boss, 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 boss Mano Cento e cinco, vamos lá Thunder Nossa, um hit Que veio Water Gun Water Gun nem é tão bom Tá É, galerinha Eu acho que vai ser meio complicado A gente encontrar aqui, velho Na moral, velho Que mil chato, velho O cara não aparece, meu O cara não aparece, mano Caraca Aí eu não sei se Nossa, chuva não, né Chuva mais jungle é pra ferrar Qualquer computador, né Pode ser um computador de 300 mil reais Que jungle com chuva vai lagar, né, velho Vai lagar com toda certeza, velho Meu Ó, tem um tempuzinho ali, mano Não sei se eu fico nele, mano Eu acho que não tem nada a ver isso daí, mano Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tipo, esse tempuzinho E o mil spawnar aqui, tá ligado? Daí ele spawna, tá ligado? Aí ele spawna aqui Imagina Vamos pegar só o loot que tem aqui, ó Nada Nada Aqui Um diamante, boa Diamante Beleza Beleza Pelo menos Pelo menos pegamos um diamantezinho, né Então vamos sair dessa jungle sem nada Nossa, velho Não vou encontrar mesmo, meu E pior que eu vou capturar o Mewtwo, mano Sem Master Ball ainda, tá ligado? Então vai ser um bagulho Um Sceptile Um Sceptile Boa, boa, boa Quero, 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 quero... Quero, 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 quero... Beleza. Leva 41. Vou jogar o ground. Ai não. Tô com medo de matá-lo, velho. Tô com medo de matá-lo, velho. Bom, bom, mata. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa Boa, bobinho, beleza Beleza, outro bobinho Isso Vai de levinho De levinho, boa Boa Beleza Ótimo, já que ele é um Pokémon Hum, não, eu vou jogar uma doce que bom Tá ficando de noite, porque daí tem um X4 maior, vai Vai, 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 pegou, pegou Pegou, 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 pegou Boa, pegamos um Sceptile Boa, galera, boa Boa, 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 ótimo, ótimo, ótimo O Sceptile é muito Bom, velho, boa Eu gosto pra caramba Do Sceptile, velho Bom, vamos procurar um pouco mais de noite Também, mano, que vai que spawn Também de noite, né, mano Vamos procurar mais um pouquinho De noite, que, mano, se spawnar É nóis, se não, velho, a gente vai Procurar aqui toda vez, né As coordenadas são mil, mil e novecentos Então, velho, a gente vai procurar aqui Toda vez que a gente Quiser procurar esse mil, né, velho Porque... Nossa Que não buga mais Porque, mano, não tá tendo como encontrar, não, velho Tá complicado Pelo menos o Sceptile a gente encontrou, né Pelo menos o Sceptile Encontramos Um chatu ali, que eu odeio esse Pokémon É Pelo visto Vai ser meio complicado, galerinha Bom Depois eu vou pesquisar onde que o caso encontrou certinho, mano Que, mano Tá complicado a gente encontrar uma Jungle M Que eu acho que é o lugar mais fácil dele spawnar, né, galera Mas, bom, galerinha Eu não vou desistir Porque nos próximos episódios Eu vou fazer o clone do Mil Pra fazer o Mil to One Pode ter certeza, beleza Mas É isso aí, galerinha Mano Não vou desistir de pegar esse Mil Podem ficar tranquilos, ok Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito bonito pro vídeo E para o canal Não esquece De se inscrever aí Também deixar o like favorito E também de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza E é isso aí, galerinha Beleza Então Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Like favorito Comente se tem achado E é nóis Eu quero um dito isso daqui, velho E é nóis, galera Um beijo Um abraço E Fui Fui